A câmera vira de costas sem eu querer Porque a câmera não muda de acordo com a minha vontade Ela trava e eu não sei por onde que eu tô indo Eu bato de frente pro negócio que dá choque No episódio 28 do sexta é dia de alugar fita Nós analisamos juntos Hulk do Playstation 2 Um controverso game lançado com base no controverso filme de 2003 Um jogo até bom, com muita ação e com momentos de stealth Mas que peca no controle de câmeras, que é inexistente E na repetição, o que torna o game meio monótono E nos comentários desse episódio 28 Muita gente comentou que eu tinha que jogar o incrível Hulk Lançado em 2008 com base no filme do mesmo ano Aquele lá com Edward Norton E esse jogo teve versões lançadas para o Xbox 360 Para o Playstation 3, para o Windows e para o Playstation 2 Que é a versão que vamos analisar hoje Afinal de contas, nós somos retro gamers Se bem que Playstation 3 e Xbox 360 já é meio retro Bom, o filme de 2008 tem os seus defeitos Mas é bem melhor que o de 2003 Então assim que eu achei esse game incrível do Hulk Eu resolvi dar mais uma chance E logo de cara eu já fiquei animado Olha quem que fez esse jogo A SEGA, rapaz Pelo menos eu achei que era a SEGA Mas aí eu fui pesquisar e eu vi que era pegadinha A SEGA só publicou esse jogo A produtora mesmo foi uma tal de Edge Reality Que nem tá na capa do game Alô, Celso Russomano? Tamo sendo enganado aqui, ó E a primeira coisa que eu notei nesse jogo aqui Em comparação ao anterior É que sumiu o modo stealth Pelo menos até o momento que eu cheguei Eu não controlei o Bruce em momento nenhum Joguei só com o Hulk E era só pancadaria Aliás, o jogo tem um diferencial que chega a ser bizarro É muito doido, mas é bizarro Quem assistiu o primeiro episódio E conhece aquele primeiro Hulk Sabe que o game é meio que linear A gente vai andando lá, seguindo o caminho E dando porrada em todo mundo Aqui, nesse de 2008 Ele até começa sim E a gente tem a crença dos primeiros momentos Que ele vai ser um game linear também Mas lê do engano Logo em seguida A gente vai pro mundo aberto Ao estilo GTA É isso mesmo Os caras fizeram o jogo estilo GTA Com o Hulk O Hulk fica andando no meio de Nova York Não tem noção nenhuma isso aí E o mapa é gigante Nós jogamos praticamente por Manhattan inteira E funciona exatamente como o GTA A gente tem liberdade de bater em quem a gente quer Destruir o que quiser E aí a gente escolhe as missões e vai fazendo Com o Hulk Mas, Rambo, se o mapa é gigante Como é que a gente faz pra se locomover rapidamente por ele? Quem joga esse tipo de game Sabe que normalmente eles colocam alguma forma Da gente se locomover rápido no jogo No Homem-Aranha, por exemplo A gente vai jogando as teias entre os prédios No Batman, a gente usa lá a bat-garra E vai também usando a capa pra flutuar por Gotham City Aqui, rapaz, além dos saltos gigantes Que o Hulk dá, que é comum do personagem A gente consegue escalar prédio É muito doido Isso foi uma das coisas mais legais Que eu já vi nos videogames É realmente divertido Sair aí escalando os prédios com o verdão E não só isso Se a gente der um ataque no ar A gente consegue impulsionar o personagem pra frente É muito doido Muito divertido Só tem que tomar cuidado Pra não derrubar nenhum prédio E isso é possível no jogo E apesar dele ser um jogo baseado num filme Pelo menos até onde eu cheguei Ele não segue muito a história do filme Mas tem uma parte aqui Que a gente precisa ressaltar Que ficou sensacional E não é o fato da gente começar a história Na favela brasileira, não Como no filme Senta aí que lá vem uma pequena história Se você é fã do Hulk E da Marvel Deve se lembrar dessa cena do filme Vingadores Em que o Bruce tá contando aí pros seus colegas Da vez que ele tentou tirar a sua própria vida Mas que não deu certo Porque o outro cara No caso, o Hulk Acabou cuspindo a bala E eu lembro que essa cena no filme A galera ficou perguntando Pô, quando foi isso? Isso já aconteceu? Como é que é isso? Que história é essa? E isso chegou a acontecer nos quadrinhos Mas nos filmes A gente nunca tinha visto nada parecido E aí a gente descobriu Que na verdade Isso foi uma cena deletada Desse filme de 2008 Que eles acabaram tirando ela Na edição final E não é que o jogo Colocou essa cena, cara? Sensacional Isso daí é um prato cheio Pra um fã da Marvel E pro fã do Hulk Foi legal ver essa cena aí No meu Playstation 2 E ó, apesar desse jogo Não seguir fielmente o filme Os personagens aqui São iguais aos atores E as vozes são as mesmas Quando o Edward Norton Tá falando aqui Eu até me lembro De Clube da Luta É difícil aí Associar ao filme do Hulk Outro ponto legal É que o Hulk aqui Seguiu bem o estilo do Hulk Do filme Deixa eu explicar Quem assistiu o filme de 2003 Lembra que o Hulk Tinha uma cor verde clara Ele era bem mais claro Nesse filme de 2008 Ele tem uma cor mais escura Em alguns momentos Parece até meio cinza Assim Esse jogo aqui Manteve essa cor mais escura Do Hulk Ficou bem legal O engraçado é que o jogo de 2003 Manteve ele numa cor verde mais clara Essa aí a galera Tá mandando bem O problema é desse tom mais escuro do jogo É que em alguns momentos A gente quase não consegue enxergar O que tá se passando Mas a grande vantagem É que aqui finalmente A gente consegue controlar a câmera Então aí Ajuda nessa parte De conseguir enxergar melhor O que está acontecendo Mas afinal de contas Rambo E esse jogo aí de 2008 É melhor que o de 2003 Como é que é isso aí? Bom, vamos lá No geral O jogo é muito divertido Além dos saltos E escaladas cinematográficas A gente dá porrada na geral E destrói tudo Até prédios É um jogo de mundo aberto Com o Hulk, cara Qual que é a chance Disso ser ruim? A gente pega carros Tanques Pedestres Postes de luz E dá porrada Em todo mundo Em alguns momentos A gente até se lembra Dos beating ups Dos anos 90 Mas é claro Que o game Tem os seus defeitos O primeiro deles É que a jogatina É interrompida O tempo inteiro Quem assistiu aí O episódio 39 Do sexta É dia de alugar fita Em que analisamos Superman Apocalypse Do Gamecube Sabe do que eu estou dizendo Esse é um tipo de jogo Que toda hora O game para Para te ensinar O que você tem que fazer Ele te trata Igual uma criança idiota Ele não te dá tempo De tentar descobrir Sozinho O que você tem que fazer E isso estraga Demais a jogatina Outro ponto Desse game É que tem algumas Situações que chegam A ser inusitadas E hilárias Poxa É um jogo aberto Com o Hulk Um dos personagens Mais fortes Das histórias Em quadrinhos Que é conhecido Para destruir tudo Então fica complicado Fazer um jogo De mundo aberto Com um personagem Desse Em alguns momentos Tem algumas situações Que chegam a ser Hilárias Por conta disso Porque é surreal Principalmente Quando a gente Está interagindo Com algum NPC Isso chega até Tirar um pouco Da credibilidade Do game Porque ele tenta Ser sério Mas aí dependendo Da situação Cara Não dá pra jogar Esse game Sem rir não Isso lembra Outro episódio De novo Aqui do Sexta é dia de alugar Fito Episódio número 8 Em que analisamos Superman Returns Do Playstation 2 Em que eles colocam Lá o homem de aço Também no mundo De mundo aberto Dá uns problemas Bem parecidos Mas vocês vão entender Melhor o que eu estou falando Lá no gameplay Eu vou mostrar Essas referências Todas pra vocês E o bom é que eu estou usando Esse episódio aqui Pra relembrar os episódios passados Tem que assistir tudo Tá? Isso é legal Porque a gente vai vendo Que as coisas se repetem Principalmente Quando a gente analisa Jogos da mesma geração Essa fase aí Do Playstation 2 Ela estava em transição Foi quando começou a aparecer Mesmo jogos de mundo Realmente aberto Em 3D Com essa liberdade toda Então é normal Que esse tipo de coisa aconteça Estava todo mundo aprendendo ainda O incrível Hulk Recebeu críticas mistas Teve gente que gostou Mas a maioria Não gostou E criticou bastante o game Esse é o tipo de jogo Aqui pra te deixar Verde de raiva Agora Se você não quer Ficar verde de raiva Na hora de comprar Os jogos Pra sua coleção Você precisa procurar O Pereira Retro Games Que agora Está aí Apoiando o quadro Sexta é dia de alugar Fita Olha aí que maravilha Lá você encontra Todos os tipos De jogos E consoles Só não sei se ele tem Algum jogo bom Do Hulk por lá Viu? Porque isso também É difícil de encontrar O Pereira Retro Games Que está localizado Na Avenida Ipiranga 877 Sala 31 República São Paulo Visite a loja Do Pereira Que eu te garanto Que vale o passeio Siga o Pereira Também em todas As redes sociais Para ficar por dentro Das lives de venda Tem várias promoções Rolando aí Mas bora de uma vez Conferir esse gameplay Mas antes Não se esqueça Você aí De conferir o like E a inscrição No canal Para me ajudar No projeto De não deixar A jogatina Retro Gamer Morrer Combinado? Considere também Se tornar um membro Do canal do Rambo Que você já sabe Que terá vários benefícios Entre eles quais Falei Falei Pois é Desconto nas camisas Que o pessoal Da Ario Estampas Faz para o canal Se liga nessa aqui Do sexta dia de alugar Fita Do Shinobi Do Master System Um jogo aí Que tem um salto Impossível Quem jogou E quem assistiu Sabe do que eu estou falando E se você não fizer Nada para ajudar O canal Eu vou soltar O Hulk Na sua cidade E falar aí Que ele pode fazer O que ele quiser Vai ser o mundo aberto Do Hulk Na vida real Aí eu quero ver Boa jogatina Para todos Isso aí está com cara De ser igual Que nenhum outro jogo Ou então vai ser Igual o Superman Returns Do Playstation 2 Duas belas porcaria Mas vamos lá Hulk Smash Já estou Smashando aqui O botão Puta Nada meu filho Mas está legal O gráfico Não dá para enxergar nada Quem está me dando Tiro aqui Os caras estão Saindo fora Nossa Que porrada O cara voou ali Isso de jogar Com o Hulk É muito doido O que é isso O cara está agonizando Ali O cara morreu Com os bracinhos Para cima Olha que porrada Lá no outro jogo Tinha jeito de Bater num cara Com outro cara Será que aqui Tem jeito de fazer isso também Pegar um cara Para bater no outro cara Pega o cara Para bater no outro cara Pegar um cara Para bater no outro cara Olha lá Pega um cara E bate com o outro cara É isso aí Véi Quem está me tirando Esse idiota aqui Vem cá idiota Vai toma Vai para a parede idiota O que é isso Desintegrei o cara ali Vocês viram Pô está bem legal O gráfico Bem justo aí Para o Play 2 Dá até para identificar Os atores Agora o som Que é foda O cara parece que dubla Com batata na boca Ô velho Esses sons da época Eram muito ruins A gente achava bom Mas não eram Que isso mano É mundo aberto mesmo Tem tipo um Hulk Andando no meio da cidade De boassa Olha o táxi Olha o que eu fiz com o táxi Que isso Eu bati no cidadão Olha o cidadão Olha que coisa Mais desconfortável Que esse cara Vem cá Vem cá cidadão Olha o medo Que eu estou causando No cidadão Eu consigo matar Eu peguei o cidadão Peguei o cidadão de bem Olha as perninhas dele Olha que coisa Inacreditável Isso aqui O que eu posso fazer Com o cidadão de bem Vamos assustar o cidadão de bem Olha outro cidadão de bem Que é igual Que eu estou Na mão Eu consigo pegar os dois Olha ele correndo Vem cá cidadão de bem Nossa eu isolei Olha o que eu fiz Com o cidadão de bem Olha o tanto De táxi Que tem nessa cidade Olha o tanto Que os táxis Estão com medo O cara prefere Bater na parede Olha que coisa Idiota Não Aqui é muito perigoso Vou enfiar meu carro Na parede É mais seguro E é todo mundo Irmão gêmeo Olha que corrida Inacreditável Desse cara Vai morrer também Toma Toma Olha isso aí Véi Véi Que coisa idiota Os carros Olha que Não tem condição nenhuma O cara Ficar com medo De mim E se dá Eu prefiro morrer Do que perder a vida Tava demorando A ficar esquisita Essa Deixa eu ver Qual missão Que eu tenho É o GTA do Hulk Que que é isso aí Those don't look Like I'm forced They're Stacking the city Ah Very well Mr. Yo They look strong But Hulk Is stronger Mr. I have a dog This is a pencil I go to school She's my sister Santa Claus is in The waterclaus Show The O meu inglês é ruim É Mas é porque Tá difícil de ler Viu Essa high definition Dessas tv de tubo Dá pra ler P*** Tá parecendo Que eu tô lutando Com os caras Do Star Wars Os caras ficam Tchiu 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 Olha lá Tchiu 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 E os caras ficam Passeando Eu tô falando Que é igual O Superman Do Playstation 2 O pau quebrando E os caras passeando Aí eu me pergunto O que que essa galera Tá fazendo na rua ainda Vai pra casa galera Tá tendo ataque Que roubou a cidade inteira Cês tão na rua Igual os idiotas Tirando os caras Que tão aqui no nado Sincronizado Aqui no chão Olha aqui Vê se essa mulher Tá preocupada Com alguma coisa Tá acontecendo Ô minha filha Tá tendo um ataque De Olha lá Tá cheio de robô ali Cê tá vendo Vai 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 pra casa Vai pra casa Idiota Vai Toma Toma idiota Toma Vai pra casa Vai todo mundo Pra casa Eu vou apelar Com vocês Toma visão de calor Vai tudo pra casa Vai pegar fogo Todo mundo Vai pegar fogo Anda vai queimar a bunda Vai Sai fora Vai Nossa pulei foto Passei vazado Vai Vai Escala Escala Vai Vai Hulk Esse aqui é o irmão gêmeo Que isso Os caras estão assassinando O irmão gêmeo Vai dando vários tiros nele E ele não morre Olha lá Ele é imorrível Nossa Você isolei o cara Não vou isolar esse cara de novo Pronto Salvei o irmão gêmeo Ele só tomou 200 tiros Vem cá 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 Eu não posso fazer nada Com o irmão gêmeo Não Por onde eu tenho que ir agora Ó Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não vai aí não Sobe lá de novo Vai Então que dá um tiro No gêmeo imorrível O cara já tomou 500 tiros O cara é mais sinistro Que o Mike Baguncinho Missão completa Tá vendo Olha aí E olha aí O que aconteceu comigo Matei Matei um cara ali Que tava andando de graça Transformei no Bruce Eu queria saber O que é feito O material da calça do Hulk Viu Porque Aguenta coisa pra caramba Acho que esse Eduardo Norte aí Eu zoava um pouco de crack Não zoa não Tá muito bem de aparência não Cara Interrompe a jogatina O tempo inteiro Véi O cara fica interrompendo Tá igual o outro Superman O Superman do Gamecube Que interrompeu o tempo inteiro Legal Ai velho Deixa eu jogar Ai meu Deus do céu Deixa eu jogar Isso Os caras não vão jogar O cara interrompe a jogatina O tempo inteiro É o jogo da interrupção Véi O que que esses caras Tão fazendo na rua Tem um monstro verde De 200 toneladas Batendo um robô E o táxi Cobrando a corrida ainda Bandeira 2 Essas des... Aqui ó E os caras lá Passeando Não vou ali na TIFS Isso aí velho Tinha que decretar Calamidade pública Para de interromper Minha jogatina Esse prefeito de Nova York Ele é um responsável Ele tinha que parar aqui A cidade inteira Vou morrer Foge 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 Escala o prédio Escala o prédio Spider-Man Spider-Man Vocês tão com o herói errado Viu velho Vou pensar bem Esses heróis são tudo igual Véi Muda nada Mas muito doida Essa parada aqui De escalar prédio Onde é que eu tô aqui Fih Ó Ó Olha só Ai os caras Tão aqui atrás de mim Véi Segura aqui então Tchau pra vocês Uiii Que que é isso aqui Tem um círculo aqui Véi Ah Pega o círculo Ui Nossa Eu caí Horrorosamente Quem tá aqui Isso é Times Square Isso aqui Se for Tá bem na mal feita Viu essa Times Square Aqui ó Parece que é a Times Square Isso aqui E eu nem consigo Entrar no Sub Olha que coisa ridícula Olha aqui Véi Olha Olha isso aí Não Playstation 2 é muito doido Olha aqui Olha aqui Muito doido Isso aqui ó Que que bem feito Olha que coisa patética Ele garrando em cima de mim Véi Olha que coisa idiota Puta Pariu Pra onde que nós vamos aqui Véi Vamos lá É igual o Donkey Kong Didi Kong Véi Que coisa patética Tchau Tchau fi É isso pessoal Eu acho que agora É mais do mesmo Esse aqui foi O incrível Hulk Ó Eu sinceramente Achei bastante promissor Melhor do que o primeiro Que a gente analisou aqui E parece ser melhor também Que o Superman Aquela tentativa frustrada De fazer um mundo aberto Superman Com o Hulk Aqui parece que funcionou Melhor Apesar das bizarrices Eu vou ficando por aqui Me diga aí nos comentários O que que acharam aqui Desse jogo Obrigado pela companhia Até semana que vem Um abraço E fui Eu prefiro morrer Do que perder a vida Eu prefiro morrer Eu prefiro morrer Do que perder a vida Eu prefiro morrer